Galera, belezura? Seguinte, mais um vídeo aqui começando E esse eu tô no carro aqui, ó Onde que a gente tá aqui, pai? Saiu? Não, em Ayamelo já, mas tamo longe, véi Tamo longe, pra mim é longe, que eu sou da Zona Norte E o que que eu tô fazendo aqui? Eu nem mostrei pra vocês, isso daqui é um recebido Só que um recebido pago Não recebi nada, eu comprei Eu comprei esse negócio aqui da Fulltech Que é um sistema de Injeção eletrônica Não tá até fechado, eu nem abri E eu tô no carro aqui, nós vamos abrir junto E aí tá aqui, ó Que não deu tempo pra eu gravar um vídeo antes Que tá muito corrido aqui E aí a gente vai gravar junto aqui no mesmo carro Ai, caramba, o que que é isso aqui? Ah, isso daqui, ó Eu comprei também, qual que é o nome disso aqui? Que eu nem sei o que que é É... É bom que eu não entendo nada O que que é isso? Negócio de vela? Injeção bico Você é burro, cara Que loucura Ah, sonda Acho que essa daqui é a sonda lâmbida É isso mesmo Acho que é isso É isso? Tá sabendo legal, hein? Enfim, acho que é isso daí Aí tem essa paradinha aqui Que é o que vai colocar lá na foqueta Aí fala, Leandro, por que que você tá comprando? O carro já tá funcionando e tudo Quem assistiu o último vídeo Eu expliquei Que quando eu comprei o carro Eu comprei o carro lá O carro era lá do sul do Brasil Acho que é Rio Grande do Sul E o carro ele tava com... Tem uns adesivos aqui da Fultec e tal E o carro tava no regulamento Lá da Copa Fusca do Sul Que permitia um outro tipo de injeção eletrônica Que é um hardware Não sei como é que fala Eu vou botar na tela aqui, ó É esse negócio aqui E aí No regulamento aqui de São Paulo Não pode andar na Copa Fusca aqui de São Paulo Com esse sistema de injeção Então ele só permite o Fultec Por isso que eu tive que comprar a Fultec E eu paguei Quanto vocês acham que eu paguei? Comenta aí Ah, a Fultec tem vários modelos, né? A Fultec eu comprei essa aqui, ó FT-350 Tá? A Fultec 350 Aí eu comprei a Fultec Que tá aqui no meu colo É... O que que temos aqui? Ah, aqui, ó É um chicote Ah, não Esse não é um chicote Caraca, tá sacando porra nenhuma, né? É lamentável Esse daqui é o Wideband Nano É mesmo, é? E também vai no carro lá Pra que eu ainda não sei, mano O miserável é um gênio Mas tem que comprar essas tranqueiras aqui, velho O W Nano lá Ah, aqui o chicote Esse daqui é o chicote Que é um chicote de 6 metros Que é o que precisa lá no carro Que é a distância que tem Tem que ser Tem... Normalmente vocês encontram mais também Às vezes de 4,5, parece O chicote de 4,5 Mas tem que ser esse de 6 metros Por conta da instalação lá Sei lá Aí tem esse daqui O chicote Esse W Nano O Aflotec Ai, cara Tá caro nessa coisa aqui E tem Esse daqui, ó Também Que é o que? Comprei as coisas que falaram lá, gente Eu não... Falei, tem que comprar o kit completo Falei, tá Mas o que que é o kit completo? Eu falei, é esse, esse, esse Falei, então manda E aí eu comprei aqui, ó Que é essa parada aqui Vamos ver Extreme, performance Não, tem tanta performance aqui Eu quero ver a performance do piloto na pista Com tudo isso Ver se vai servir pra alguma coisa, né? Ué? Tá vazio? Sumiu! Só tem isso? Caralho, será que tá faltando coisa? Não tem nada na caixa? Só tem esse troço aqui? E agora? Cai no golpe Pobre é uma coisa triste Será que é só isso? Não é possível Vem pra aí Mas tá faltando coisa aqui? Não tem a foto Não tem a foto Nossa, mano Condicionador, sensor, lâmina Tem um espaço muito grande Então, mano Sei lá Enfim Eu acho que tá faltando alguma peça, mano O detalhe é o seguinte Vamos, vamos continuar Vamos retomar aqui Nossa, perdi até Perdi até o esquema do vídeo Será que tá faltando coisa? Aí, eu acho que faltou mesmo, gente Ó Que aqui, ó Tem esse negocinho Veio Eu acho que tem que vir Ou um negócio desse Ou um desse Ou um desse, mano Caralho Vou ter que ligar pro cara É, acho que é essa peça aí Que é onde o carro vai Vai fazer a parte elétrica do carro E eu vou ver se Eu peço pro cara Filma lá pra gente Pra eu poder ver Como é o carro chegou E como é que ele vai tá Entendeu? E aí, eu vou ver Eu vou compartilhar com vocês aqui Mas é isso Chegou essa parte da peça Parece que faltou um teco Emoção, né? E aí, eu vou ver o que eu vou fazer Nos próximos vídeos A gente vai resolver Vai resolver Beleza? Gente, eu não consegui pegar o carro Mas, ó O carro tá aqui, ó Tá chegando, mano Ó o carro aí, velho Ó lá o caramba lá Passou Puto, uma pena A gente tem um compromisso Agora eu não vou conseguir Ter carro pra receber o carro Mas A gente tá seguindo aqui Vamos nessa Eu pedi pro Pro Thiago Que vai fazer a parte elétrica do carro Né? Pra ele poder filmar um pouquinho lá Quando receber o carro O carro vai ficar lá com ele E eu vou mostrando pra vocês aqui E ele me falou Que eu tava preocupadaço Aqui que tava faltando aquela peça Mas não Você vê só como são as coisas? O cara que não entende porra nenhuma Né? Achou que já tava faltando um pedaço Dos negócios que eu comprei E não é Esse pedacinho vazio da caixa Que eu mostrei agora há pouco Cai no golpe Esse espacinho Ele vinha um chicote Entendeu? E um chicote O Thiago me falou que Chicote normalmente é de um metro e meio Né? E como o chicote que a gente precisa é um pouco maior E aí ele tira o chicote que vem Vamos dizer de fábrica Né? Que já vem naquela caixinha E aquele chicote que eu mostrei pra vocês a parte No saquinho a parte Que é o chicote maior de 3 metros Então é por isso que aquele espaço Estava vazio na caixa Graças a Deus Não faltou nada Tá tudo em ordem O carro tá chegando Autoelétrico lá Vai fazer as As modificações E vamos nessa Esse aí é o Fuscão New Speed Do Leandro Chegou aí pra tá Fazendo a modificação da parte elétrica Trocando o sistema de injeção Vai colocar dentro do Que é permitido no regulamento Vai tirar toda a parte elétrica antiga Aí Remover tudo Fazer todo o novo procedimento Acabeamento novo Chicote de injeção novo Colocar tudo dentro do Do que é permitido E acertando algumas Falhas que tem Onde É o Chicote interno Bateria Como é que tava Vamos fazer algumas modificações aí Pra poder Correr com segurança E qualidade Chave geral aqui do veículo Normalmente em caso de acidente Uma pane Você vem Desliga E ela tem que desligar o carro Matar todo o sistema elétrico do carro E isso não tá acontecendo Só acontece quando você desliga O botão da bomba de combustível Aí o carro apaga todo Então tudo isso aí vai ser Alterado e consertado Aí galera Tamo aqui ó No mercado Pegando os pneuzinhos Pra comprar Esse é o pneu do regulamento Que é permitido Da Goodyear Tem que ser da Goodyear Aí eu peguei aqui as medidas Encontrei aqui no Carrefour E agora vamos lá Vou pagar aqui Encontrei só dois Nesse Carrefour não tinha os outros Que eu preciso Vou em outra loja Pra ver se eu encontro Ó pessoal Vim aqui no outro Ixi Acho que é só Só sujeira É só sujeira Essas coisas aqui Mas achei o pneu No outro mercado Outro Carrefour Achei aqui a medida Que a gente precisa E é isso Agora tô É esse daqui ó 185 70 Era o 14 E que é o traseiro E agora tamo de sapato novo Vambora Galera Entrei sem carrinho Na loja lá Acabei trazendo a mão Tô até suado Ó a zona que tá aqui o carro Tem pneu Eu peguei as rodas Tá vendo que tem a roda aqui ó Né Aqui tem a roda também A minha ideia era pegar E já fazer a troca Do pneu novo pro velho né Na própria loja do Carrefour Que tem um esquema aqui Que quando você compra o pneu Normalmente tem uma área de serviço Né Uma loja Um lojista Que faz manutenção Alinhamento Balanceamento Essas coisas E aí eu não Já pode trocar a montagem Eles montam né Trocar o pneu antigo pro velho Fica na hora E como eu não vou fazer Alinhamento nem balanceamento Porque não é no meu carro Enfim Eu só preciso trocar o pneu E levar lá pro Fusco Eu consigo fazer de graça Né Por ter comprado o pneu Aqui no mercado E uma dica tá Quem tá vendo esse vídeo aqui Eu fui na semana No Carrefour E o pneu tava 539 589 E aí de final de semana Sábado e domingo Parece Tá Pelo menos eu Acabei de pagar esse valor O segundo Sai por metade do preço Tá Então fica um preço bacana Né Não é aquele baita desconto Porque às vezes Se você for comprar na internet Tudo Você vai pagar próximo Né Igual Eu encontrei na internet Por 411 415 410 Só que o problema na internet É que demora o prazo De entrega Aqui no Carrefour Ainda eu consegui pagar Um 397 Foi mais barato Com a questão do desconto Né Do 50% E o outro Eu paguei 440 442 Que é o traseiro Né Então é isso Só essa dica pra vocês E quem for comprar Se você conseguir Puder esperar O final de semana Sábado ou domingo Provavelmente você vai pegar Uma promoção Tipo leve E 1 E pague 50% Do segundo A gente acabou essa Ó galera Comprei os pneus Vocês viram lá Aí agora aqui A gente tá Vai arrancar Tamo arrancando os pneus Antigos Dessa tala aqui Essa aqui A tala 7 Pneu traseiro Acabou de sair o pneu antigo Aqui ó Eu vou colocar esses novos Que é os dois traseiros Um aqui O outro que já tá lá Com esse E esses daqui São dianteiros Que é a tala 6 Com aquele mais estreito Que é um pouquinho mais baixo O perfil dele Que fica na frente Aí tamo fazendo a troca Aqui A montagem Essa borragem Graxinha Você passa É uma ótima cola Pra vedar? É Próxima Aqui a dianteira Agora Com aquela mais estreita E é isso Vamos trocar aqui Daqui a pouco A gente já Continua Ó Aqui já trocou Todas as dianteiras E as traseiras aqui Nossa amiga Aqui já viu Que deu um trabalho Deu um trabalho a mais Aqui Porque a tala dela É mais larga Aí a gente tem que segurar Tem que colar uma borda Pra encaixar Que se não Ela fica solta Cola um em cima Aqui E depois Ela pega de baixo E depois encosta em cima Tá vendo aqui Essa pastinha aqui É tipo uma cola Ó Esses daqui São os pneus antigos Que estavam no carro E aqui ó E aqui ó Ó a rodinha corta Tá pedindo 20 ali Mas se eu colocar Ela vai ficar desbalanceada Do outro lado Capião Se eu colocar 20 aqui O ideal é ficar assim Porque se eu colocar mais 20 aqui Ela vai pedir dentro Vou colocar só pra você ver Quando a roda tá torta Ela fica Ela fica pedindo De um lado e do outro Eu vou colocar aqui Mas já sabendo que eu vou Ou pode ser quiser Entendeu Mas é muito chumbo Um chumbo do lado Um chumbo do outro Olha como é que ela tá Puta mal Aí pediu 15 e 10 agora O problema tá na roda Ela fica boba Entendeu Puta Aqui é o máximo Pra poder balancear ela É Entendeu Galera O que aconteceu Quando o carro foi pra autoelétrico Eu pedi pra ele Me mandar várias coisas Que ele encontrasse Né Falei Cara se você encontrar alguma coisa Aí dá uma olhadinha Você já me dá um toque por favor Porque depois o carro vai pra uma oficina E aí Já me ajuda né Já meio que esse cara Ele tem mais experiência do que eu O cara manja muito E aí ele falou Não beleza Eu te dou um toque E ele gravou uns vídeos E eu vou colocar esses vídeos aí agora Pra vocês acompanharem Eu não tinha visto que ela não tinha as duas lâmpadas de freio aqui Tá É só a hora que for parafusar ali O olharzinho É na lata Tá junto com a setinha É positiva e negativa aqui ó Dos dois lados Tem que pôr duas lanterninhas aqui dentro Mas já tá passado aí Aí ó Ligou Chave geral Partida direto Desligou Acabou tudo Não vai mais precisar apertar aquele botãozinho da bomba aqui Isso aqui tá aqui de enfeite Não perde mais nada Desligou aqui E desligou a outra lá de fora É a mesma coisa Cortou lá Corta tudo Cortou aqui Corta tudo Aqui na bateria Eu inverti a polaridade dela Que é o negativo agora Positivo O cabeamento tá Tudo por trás aqui Subindo aqui por dentro do teto Outra coisa ó Esse é o cabo do extintor tá Dá por um fio É o que vai aqui ó A argola pra acionar o extintor Pede pra ele dar uma olhadinha nisso aí também Essa correia do alternador também ó Ela já perdeu os dentes tá Por isso que quando dá partida nele Ele dá uma Ele canta a correia Já tá faltando os dentes dela aqui ó Ó Aqui tinha um pedaço de lata É que não dá pra ver aqui pelo vídeo Mas ó Tá cortando a borracha aqui ó Então tinha um pedaço aqui em cima E eu cheguei a tirar ele Ó Dos dois lados tá assim Aqui atrás é a cebolinha de óleo O conector tá aqui ó Tá Tomadinha Trocar Colocar a cebolinha de óleo do AP normal Que é com essa fêmea aqui Só espetar aqui já era A luz de óleo acende lá na frente tá Se você precisar tirar a futec Pra cima Tá aí o suporte dela O carro posicionou Depois pra baixo Tá fixa Só essa daqui Que essa daqui é a Nano A Nano é parafusada por trás Ah e eu esqueci de te falar Provinha noturna Agora Se você for participar de alguma Ó Ligou a lanterna Os reloginhos acendem Pagou a lanterna Que aí dá pra você enxergar né E esse furo que você tá vendo aqui Ele fica por baixo do painel aqui ó Da chapa Galerinha Dia 4 de abril Hoje minha pequena tá fazendo 5 meses E ó Tô com os pneus aqui E eu tô levando lá pra oficina Que tá o meu carro agora Chegou em São Paulo Tava na autoelétrica Que vocês acompanharam aí E aí agora Chegou na oficina aqui Perto de casa Que é a zona norte Inclusive é Primo da Fabi Do Felipe Da WM Né E eu tô indo pra lá Vou levar aqui Descarregar os pneus Antigos velhos E As rodas com os pneus novos Que vocês viram Que eu já montei Então tá aqui Vamos nessa Aí galerinha Ó o carro aqui Agora chegou Tá aqui em São Paulo Ó o carro do Felipe ali ó Caranguinha Chegou Toda estrupiada Depois nós vamos tirar isso daqui Acabei esquecendo de trazer Os pneus a gente já tirou E tá aqui ó Aí tá no jeito aqui Parte elétrica que foi feita Olha a diferença do capô Como é que tá Tudo no esqueminha Moldou pra caramba aqui já Antes era uma Olha a emaranhada de fio Que era antes Pra vocês verem aí Agora De boa E aí vamos lá Vamos começar a arrumar As coisinhas Galera Então é isso daí Vocês viram Acomparam o processo Como é que foi Agora tamo na reta final Vai ter corrida Nesse próximo final de semana Que eu tô gravando o vídeo Então tamo correndo lá O pessoal tá correndo Pra poder colocar tudo em ordem Vocês viram que tem bastante coisinha Pra ainda arrumar Né O carro Então é isso Precisa arrumar isso Pra já Hoje que eu tô gravando o vídeo Pra vocês é quarta-feira E o treino E o treino já é agora Na sexta Tem dois Três Dois Três dias Que o pessoal arrumar o carro Lá na oficina É pouquíssimo tempo Beleza Um beijo Valeu E até mais Comenta aí Estão curtindo Mais ou menos O que vocês querem Que eu mostro Comenta lá Que a gente vai Trocando ideia Falando baixinho aqui Minha filha Ela tá dormindo já Tchau Tchau